O Luca quer estudar? Morango Mamão Acerola Uva Cenoura Espinafre Couve Muito bem, Lucas! Morango Mamão Acerola Uva Cenoura Espinafre Couve Lucas, agora vamos contar os dedinhos? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez dedinhos das mãos Agora Mão direita Mão esquerda Braço direito Braço esquerdo Mão Mão Pé Pé Cabeça Cabelo Orelha Boca Olho Nariz Barriga Viva o Lucas Muito bem Agora dá tchau 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 pessoal Dá tchau Lucas Dá tchau Tchau